Meu bebê está com cólica. Posso oferecer um chazinho, alguma receitinha ou um remédiozinho que a minha vizinha usou ou que a minha sogra usou há muitos anos atrás no meu bebê que está sendo amamentado e está com cólica? Essa é uma dúvida muito comum, muito importante e muito séria. O bebê que está em aleitamento materno exclusivo não deve receber outros líquidos, nem água, nem chazinho, nem o chá da água da fulana que deu para o filho há 50 anos atrás, em nenhuma hipótese. As cólicas, a gente já falou em vários vídeos aqui sobre cólicas, existem muitas formas da gente cuidar do bebê que está com cólica, mas oferecer chás para esse bebê não ter cólicas ou para curar as cólicas é totalmente contraindicado. Se você já fez tudo o que a gente orientou aqui em relação a cólicas, checou a alimentação, checou a suplementação, checou o ambiente, checou o estresse materno, está tudo muito bem e o seu bebê continua com cólicas, o melhor que você tem que fazer é conversar com o pediatra que acompanha esse bebê, conversa também com o seu nutricionista materno fatio, se quer fazer mais algum ajuste, mas converse com esse pediatra para que ele te oriente caso haja necessidade de algo específico que com certeza não será chazinho nem receitinha de ninguém para ofertar esse bebê. O bebê que está em aleitamento materno, ele deve receber somente o aleitamento materno durante os seis primeiros meses de vida, não deve receber chás nem aguinhas. Cabe aí ao pediatra decidir se vai fazer alguma medicação ou não, porém chás, águas e qualquer outra coisa que alguém te indique você não deve fazer para o seu bebê mesmo que ele esteja com cólicas, ok? Esse vídeo é muito importante, compartilhe com todo mundo, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no meu canal do YouTube porque toda semana a gente tem um vídeo super importante para vocês.